Qual é a comunicação entre nós? A nossa comunicação é de alma para alma, quer dizer, de coração para coração e de corpo para corpo, é ou não é? Então a comunicação entre as pessoas se faz fisicamente e emocionalmente. É assim, ou não é? É ou não é? Ah, eu te amo. Então você está expressando sua alma, seu coração, suas emoções, seus sentimentos. Então é de alma para alma. Agora com Deus não. Com Deus tem que ser de espírito para espírito, porque Deus é espírito. Então você eleva o seu pensamento, quer dizer, você eleva o seu espírito. Você pensa, você raciocina, você mede suas palavras. E aí está o seu espírito diante de Deus. Por exemplo, quando você lê salmos, os salmos, você, puxa, que coisa linda, não é? Assim, você não gosta? É ou não é? Você lê, puxa, um texto dos salmos, por exemplo, que diz assim, O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quer dizer, Davi dizendo, ó Deus, o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Quer dizer, é o pensamento dele, é o espírito dele, que foi expresso e escrito. E quando a pessoa lê, é o rei Davi que estava se expressando assim. Mas isso você também pode fazer. Como é seu nome? João. Então você pode colocar lá. Rei João. Ó Deus. Amém? Entendeu? Ô rainha, Maria. Amém? O rei Davi falou, falou com quem? Com Deus. Você, qual o seu nome? Sei lá. Você fala com Deus, você é o rei. Você está falando com... É de espírito para espírito. Amém? 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 Obrigado.